Oi heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os nossos avanços de Boku no Hero Academia, dessa vez falaremos do episódio 21. Isso é claro da quarta temporada do anime que tá sendo exibida agora. Vamos ver tudo o que vai rolar neste episódio utilizando as informações do mangá. E hoje eu conto com o apoio de todo mundo pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera então, a adaptação do episódio 20 não rolou bem como eu esperava. Na verdade eles só adaptaram dois capítulos do mangá em um episódio e por este motivo eu acabei passando um pouquinho no nosso último avanço. Então eu vou ter que refazer algumas partes nesse vídeo de hoje. Vamos comentar então mais detalhadamente o que vai rolar neste próximo episódio. Tudo vai começar é claro com todo mundo se forçando ao máximo, treinando e estudando, se preparando pro festival escolar. Enquanto isso, ele aguardava ainda em sua sala do hospital esperando, ansiosa pra aquele dia. Porque com os preparativos constantes, as emoções não tinham descanso. E então todo mundo pelos seus próprios motivos estavam extremamente empolgados pelo que estava por vir. A 1A também evoluiu demais, tanto a equipe de dança quanto a equipe da banda. Todo mundo evoluiu tanto a ponto que não dava mais pra chamar de amador. Isso principalmente por causa da Shido, que era uma incrível técnica. Ela treinou todo mundo direitinho e fez todo mundo dar o seu melhor. É claro que não era só a 1A que estava se esforçando, todas as outras salas também. E a Hatsumi como a gente sabe também, principalmente ela, que nunca parava de se esforçar. Ela chegou correndo, gritando, empolgada porque tinha encontrado o Midori. Ela dizia que mal dormiu e tinha certeza que o Midori e o All Might estariam treinando, como sempre naquele lugar. E então ela dizia que obviamente nos dias de folga, eles estariam ali também. Neste momento ela chega com um novo objeto que mencionou pro Midori, agora ele já podia usar, um incrível par de luva. Lembram que o All Might tinha comentado que os equipamentos eram gigantescos e por este motivo ele nem preferia usar? Com certeza ele ficaria muito atrapalhado e então não ia dar certo. Mas agora tudo estava completamente diferente, deixando ele completamente também impressionado. Na época dele, um equipamento que ocupava 20 ou 30% do seu poder ao máximo era gigantesco. E então a Hatsumi sozinha consegue fazer algo tão minúsculo assim, pequenas luvinhas pro Midori. Não só isso, como o trabalho dela é incrível e ela fez tudo isso pra combinar com o uniforme dele e com o seu próprio estilo de luta. Ela diz que sempre trata das necessidades individuais de cada cliente. Então agora com essas luvas o Midori seria capaz de tentar aquilo que ele sempre quis fazer. Então depois disso a gente vê que algumas horas se passam e ele continua ali treinando com aquela luva. A ponto que depois a gente só vê ele saindo correndo desesperado, dizendo que ficou lá tanto tempo treinando que perdeu a noção das horas e por este motivo estava quase se atrasando. Ele começa a correr e ele começa a andar desesperado até que esbarra em duas pessoas, um homem e uma garotinha. O homem então diz pra Midori que ele se assustou e o gosto do chá dele, Imperial Golden, quase foi completamente arruinado. Neste momento o homem começa a ir embora junto com a garotinha e o Midori começa a se perguntar que lugar era aquele, como é que era possível ter uma cafeteria ali. Ele nunca tinha imaginado o que podia ser e ele talvez passasse naquele lugar. Acontece que aquele homem vendo o Midori falando isso, vira pra ele e olha dizendo que seria uma vergonha alguém não saber sobre o Imperial Golden. No entanto o Midori parecia entender um pouquinho e por isso seria notável. Neste momento o garoto começa a pensar que essa voz parecia um tanto quanto familiar. Nesse meio tempo aquele homem disfarçado, que a gente sabia que era o Gentler, começava a perceber que aquele garotinho estudava na UAE. Neste momento então Midori já tinha entendido quem era aquele homem enquanto o Gentler estava indo embora. Ele o chama dizendo, você realmente é aquele cara que tem aquela rotina, não é verdade? A labrava tentava impedir o Gentler dizendo que eles tinham que ir embora e eles não precisavam se arriscar, mas já era tarde demais. Midori e o Gentler já tinham cruzado seus caminhos. E então, depois disso, aquele vilão só pede pra ela pegar a câmera porque o show ia começar. Neste meio tempo Midori também estava preparado pra fazer o que era necessário, custe o que custar. Ele dizia, pare imediatamente, você não vai encostar um dedo sequer na UAE. E neste meio tempo, enquanto o garoto estava furioso, vinha em sua mente todos os seus companheiros, todo mundo que estava ali se forçando ao máximo e principalmente também a pequena Eri. Ele tinha que proteger o festival cultural e só tinha 1 hora e 28 minutos pra fazer isso. Gentler então começa a gritar que o garoto pegava as coisas bem rápido. E agora a gente vai ter uma luta, o herói e o vilão se encontravam. Midori então percebe que ele estaria enfrentando vilões e, mesmo ele sendo bom, ele sabia que talvez não fosse bom o suficiente. Ele então começa rapidamente a tentar pegar todo o ambiente que estava. Ele percebia que era sábado de manhã, então não tinha ninguém andando na rua. Basicamente, por ele estar num bairro próximo ao UAE, não tinha nenhum escritório de heróis na redondeza pra que ele pudesse pedir ajuda. Afinal, a gente sabe que a UAE tá cheia de heróis, então não precisava de escritórios por ali, aquele bairro seria completamente seguro. Midori então percebe que não tinha o que fazer e ele já se preparava pra um combate iminente. Gentler também não pensou duas vezes em retirar o seu disfarce e dizer que mudou seus planos completamente, daí pra frente. Independente do que acontecesse, a labrava não podia parar de filmar, porque uma batalha estava prestes a começar. Gentler então joga todo o seu disfarce e ele começa a dizer Teleespectadores, começa agora o romance do maravilhoso homem. Observem com atenção, já que eu sou o ladrão cavalheiro que trouxe a salvação, o criminoso Gentler. Ele começa a narrar sua história, dizendo que seus planos foram atrapalhados e agora eles estavam com os mesmos problemas de sempre. Então ele vai resumir dessa vez, eles agora estão assistindo a tentativa de invasão a UAE. E o Midori começa a perceber que ele realmente é um cara bem direto no que ele quer fazer. Enquanto isso a labrava estava muito empolgada filmando toda aquela situação, mas é claro que o garoto não ia deixar. Midori não pensou duas vezes em saltar em direção àquele inimigo, dizendo que impediu seus planos. Enquanto isso, o Gentler simplesmente estica um pouquinho a sua mão e aí a gente já viu o Midori sendo mandado pra muito longe. O garoto não estava entendendo, mas ele não conseguia passar. Ele simplesmente parecia ter pego numa barreira. Depois disso o Gentler começa a explicar. Ele dizia que o garoto deixou com que ele formasse seu plano enquanto removia sua jaqueta. E claro, qualquer telespectador dele já saberia disso. A sua individualidade se chama elasticidade. Ele é capaz de conceder elasticidade a tudo que toca, como por exemplo se ele tocar o ar como filho. Ele basicamente deixou o ar elástico e depois disso mandou o Midori pra muito longe. O garoto caiu completamente e muita fumaça se formou ao redor. Depois disso, a labrava começa a dizer que ele estava extremamente violento, hein? Mas ele também dizia que estava bem perplexo, tanto quanto ela. Ele não imaginava que ia ser tão forte assim. Mas já que foi, se por acaso aquele garoto aguentasse um golpe daqueles, apesar da sua aparência, com certeza ele seria assustadoramente forte. Então, por isso ele tem que se desculpar pelo descaso, mas precisava fugir nesse instante. Ele sai correndo imediatamente. Mas não levou nenhum instante pra que Midori já conseguisse saltar e tivesse de pé novamente. Ele sai correndo, saltando e gritando que não deveriam encostar nenhum dedo na sua preciosa escola. Enquanto isso, Gentler continuava saltitando, enquanto dizia que acreditava que este pedido estava um pouco fora de questão. Novamente usando a sua individualidade, dessa vez no chão. Ele criou uma cama elástica, Gentler Trampoline. E mandou dessa vez o Midori pro ar, realmente o garoto voou. Gentler então começa a dizer que quando ele era apenas um aluno, colocava seu corpo e sua alma nos eventos da escola. E provavelmente ele achava que o Midori sentia a mesma coisa que ele. Só que mesmo assim, neste momento ele tinha uma missão mais inspiradora. Uma história por vários anos. Afinal, muita gente ia querer repetir e seguir seu exemplo. Por esse motivo, ele ficaria muito grato se o Midori não o atrapalhasse. Ele tinha que fazer. Gentler então, que havia mandado o Midori pro ar, começa a sair correndo. Ele dizia que tinha mais coisa pra fazer neste momento. E ele, ela brava, precisava deixar esse garoto pra trás, soltando os dois juntos. Mas é então que ela brava, que já estava prestando atenção no garoto, começa a se lembrar de onde o conhecia. Ela dizia que o nome do menino era Izoku Midoriya. O doidinho que lutou destruindo as próprias mãos no festival esportivo. Gentler então, neste momento, soou um pouco frio. Ele disse que esse garoto era uma loucura. Eles não deviam se envolver com ele. Eles, obviamente, precisavam completar suas missões antes que ele os pegue. Afinal, ele não só era forte, como era perigoso também. Gentler então, começava a olhar pra câmera e dizer. Teleespectadores, o plano de tentativa de entrada na UA vai mudar. Agora vai ser um ataque sincronizado. Enquanto ele dizia isso, o Midoriya continuava voando no céu. E ele começava a pensar naquilo que aquele homem disse. Ele estava lembrando como esse festival escolar era importante pra ele. A sua promessa com a pequena Eri, o ressource de todos os seus amigos, ele não podia deixar passar. E agora a gente via muita fúria no olhar do pequeno Midoriya. Todos os seus amigos tinham seus próprios motivos, suas próprias motivações, o que queriam fazer. E eles todos iriam se realizar muito neste festival. É claro que ele não poderia deixar isso passar. Agora chamando por Gentler no alto. Midoriya estava se preparando e sim, aparentemente ele ia usar pela primeira vez a sua luva pra atacar. O garoto se preparava no ar de cabeça pra baixo e mesmo assim ele dizia que ia acabar com aquele vilão. Neste momento a gente vê o Gentler olhando assustado, ele já estava percebendo que algo estava pra acontecer ali. E a gente também viu uma memória do Midoriya conversando com o Almighty. O Almighty dizia que ainda achava que era um pouco duro pro Midoriya disparar rajadas consecutivas. Em plano ar isso seria bem difícil. Mesmo assim, Midoriya sabia que ele tinha que fazer. Antes do Gentler pousar, ele precisava pará-lo. O garoto então dizia pra ele mesmo se acalmar, ele não podia entrar em pânico. Se ele entrasse em pânico, ele ia errar. Ele precisava fazer isso rápido, parar aquele vilão de qualquer jeito antes que ele caia. Neste momento então, o garoto tem uma lembrança do seu treinamento de dança. A Mino Ashido começava a dizer Não Midoriya, quantas vezes eu tenho que te dizer. No meio do movimento, nesse instante, você tem que dominar completamente seus sentidos. Era isso que ela o ensinou. E agora ele tinha que provar que conseguia. De cabeça pra baixo, ele se concentra ao máximo. Ele prepara o seu dedo e prepara a sua luva também. Tava na hora de Midoriya atacar com tudo. Aquele era o equipamento perfeito. A Hatsumi fez isso pra focar na pressão do vento. E ela fez tudo isso pra que ele fosse capaz de lutar de qualquer jeito. Se ele estivesse numa área residencial, ele poderia acertar os arredores. Então ela comprimiu. Desse jeito, ela fez com que ele tivesse as melhores opções. Delaware Smash Air Force Uma rajada de ar completamente concentrada e extremamente poderosa. Um ataque certeiro que vai diretamente no seu adversário. Aquilo não desvia por nada e não acerta os arredores. E aquilo atingiu o Gentler completamente, diretamente bem nas suas costas. Echando aquele vilão assustado e quase caindo. Aquele homem dizia que não era o bastante pra conseguir o parar. Nada iria o desencorajar. Ele tinha o seu plano a cumprir. E ele continuava voando no ar, tentando descer. Mas foi um segundo apenas pra que Midori usasse um poste pra saltar também. A gente sabe o quão rápido é aquele garoto. Então em apenas um instante ele já estava acima do Gentler novamente. Midori agora já estava o agarrando no ar novamente. Enquanto o Gentler também estava tentando lutar com ele. Neste meio tempo a labrava estava caindo. Ela estava descendo. E o Midori então começava a dizer que pelo mundo todo. Pelas pessoas. Pelos seus sonhos. E também é claro, pelos seus sentimentos. Que ele compartilhava com todo mundo. Ele não poderia parar. Ele tinha que vencer. Atacando o quanto pudesse atacar. Enquanto isso o Gentler dizia que essa juventude era desrespeitosa demais. E em um instante só a gente vê Midori acertando uma construção. Um prédio junto com o Gentler. Os dois passaram muito rapidamente. Feito um canhão. Enquanto isso a labrava caia sozinha. Assustada. Completamente assustada. Ela não poderia acreditar no que estava havendo. Gentler havia sido pego por aquele garoto. E agora ele estava sozinho. Neste momento então a batalha dos dois tinha acabado. De começar. A gente vai ver então o que vai rolar depois disso. No próximo avanço de Boku no Hero Academia. E bem. Dessa vez adaptei dois capítulos. Assim como o Fei feito no episódio anterior. E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço. E tchau.